Nos episódios anteriores de A Way Out A Way Out Tu es un chino, Leo OUhh Ah, ce qu'elle sau bien Le Bon Bon King A Dom T'as idée ? Tu m'ai jamais vu être un crocodile E j'ai pas ça ? ? Je n'aime pas les crocodile Alors, attention Et comment, chantez ? Que les choses ? E Vincent, não há nenhum bairro em essas cães? Há provavelmente bairros nessas waters, Leo. Eu não acredito nisso. Parece que o nosso boat ride está terminando. Vira! Vira, Alenq! Vira, Alenq! Tô virando! Tô virando, Alenq! Tô virando, Alenq! Vira o boatload! Grava, Alenq! Taca! Segue reto! Segue reto! O que é isso? Alenq! Não, peraí, peraí, o que tá acontecendo aqui, velho? Tô perdido, tô perdido! Peraí, a gente tá dando 300... Aí, ó, boa! Boa, boa, boa! Permanece sim, permanece sim! O que que a gente tá fazendo da vida? Nossa! Nossa, velho, essa... A gente vai afundar! Essa, essa game... Ei, mano, eu tô tentando entender, velho! Peraí, peraí, eu vou virar aqui o barco. Vira, vira esse barco! Vamos jogar a série! Não, Alenq! Alenq! Meu Deus! Afundamos! Afundamos! Afundamos, não! Confia! Não, não! Agora nós afundamos! Não, a gente ainda tem chance! Vai, vai, vai! Manobra só pro deck, fica rápido esse time, Zer! Ah, boa, boa! Eu tento ler no Jepperson! Eu falei pra você que a gente ia conseguir... Tchau! Eu acho que você falou com isso. Eu acho que estamos com o melhor. Eu acho que você falou com isso. Eu acho que você falou com isso, Leo. Olhe direto em frente. Caraca, meu logo ficou rápido. Eu ia perder na sua metrota com a bosta. Caraca, esse barco é velho. Ô, louco. Se não fosse essa ajuda marítima aí, eu não conseguiria. Alex, você tem que fazer isso aí. Vira, 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 vira. Esquerda, 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 Alex, esquerda, Alex. Não, você que tem que vir para esse lado. Não, não, não. Faz o grite, faz o grite. Nossa senhora. Meu Deus! A gente virou pra mim. Espera aí, continua aí, continua aí. Continua aí, continua aí, que o barquinho vai devagar. Aqui? Boa, 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 boa. Nossa, olha isso, mano. Essa corrida é muito louca. Ai, vira, 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 vira. Caraca, eu tô apertando um pouco de errado. Caraca, nossa, viram, 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 viram. Já era. Já era. Ainda bem, ainda pior que tá ali, Alex. Eu fiquei. Ainda bem, hein? Você vai cair? Acho que você vai travar. Sabia. Ô, peraí, Topp, que parada aqui. Deixa eu te ajudar. Cair. 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 Você quer ele? Ih, Alex, mas você também, mano. Não, esse aqui é demais também, né? Vamos lá, vamos lá. Confia em mim, mano. Nossa, olha como isso daria uma... Bela cena de filme. Você está bem? Estou bem. Gameplay com mais falhas do mundo, cara. Como a gente virou o barco daquele jeito? Eu não sei, mas eu sei que eu vou rir muito. Isso aqui vai render vários cortes, cara. Muito bom, mano. Então... O que acontece agora? Olha... Eu sei o que você está pensando. Mas ir atrás de Harvey não será fácil. Eu sei. Mas eu vou atrás de ele. Com ou sem você. Você quer acabar morto? Eu quero ele ir embora. Ele é um morto. O mundo vai ser um lugar melhor sem ele. É agora que a gente separa? Eu acho que não. Essa é agora que a gente vai descobrir a sua história. Eu sei. 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 Dê-me o casal, Leo! Dê-me o casal agora! Não é nada pessoal, é apenas o negócio. Dê-me o casal. E aí você desmaiou. Foi quando a polícia chegou e você foi preso. A próxima coisa que eu sei, eu estou envolvido por policiais. Isso é difícil. Eu me desculpe. Ele é o que vai ser desculpe. Eu estou fazendo coisas certo. Para mim e para minha família. Então você sabe onde o Harvey está agora? Eu conheço um de seus caras, Ray. Ele sabe para certeza. Então? O que estamos esperando? Vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Você realmente quer levar o Harvey, né? Como eu disse. Com ou sem você. Eu vou atrás dele. Esse jogo tinha que ser cedente por vingança. Sim. Tudo bem. Onde podemos encontrar esse cara de Ray? Não se preocupe, ele vai ser fácil encontrar. Mas eu preciso garantir que minha família está segura primeiro. Claro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.